Oi, gente! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Ih, baixa essa saia, menina! Oi, gente! Tudo bom, meus amores? Começando o vídeo pra vocês, como vocês olharam aí. Hoje é o dia de alimentação da baby! A gente acabou de acordar, já espreguicei ela, a gente já tocou. E agora a gente tá na hora de comer a primeira frutinha! Tô muito empolgada. Ontem a gente foi na pediatra, como ela toma fórmula e toma peito, né? Ela toma bastante, tá? Eu dou bastante mamar pra ela aqui no seio. Mas não é só isso, né? Então, ela complementa com fórmula. Quando você complementa com fórmula, você pode dar pro bebê frutinha, já começar a introduzir frutinhas, né? Já é permitido. Então, nós vamos começar a introduzir algumas frutinhas que ela passou. E aí, quando ela completar seis meses aí, a gente vem com a papinha mesmo, né? E vai colocando. Mas eu quero continuar dando leite pra ela no seio, o máximo que eu puder. Porque ela ama ficar aguentada no peito! Eu amo meu peitinho! E aí, gente, ontem eu saí da pediatra e já corri e comprei algumas coisinhas pra ela. Porque eu não tinha nada, né? Nem colherzinha de silicone, nada. Então, eu corri e comprei algumas coisinhas pra gente começar na parte da frutinha. E quero mostrar pra vocês, compartilhar qual que vai ser a reação dela. Com a primeira frutinha, com a água. A água também ela pediu pra eu dar, porque tá muito quente aqui, né? Onde eu moro. E também porque ela toma fórmula. Então, já pode pôr um pouquinho de água aí. É umas duas vezes no dia. Né? Tá empolgada? Hum? O que que você tá desconfiada? O que que você tá olhando? Ela tá olhando ela, mas ela tá olhando aqui na tela, ó. Aí ficou o olhar vesgo. Bom? Bora! Chama o pessoal pro vídeo. Dá um curtir, gente! Porque é um esforço da minha mãe me gravar, viu? Que tá difícil minha mãe gravar. É um esforço. Dá um curtir aí, se inscreve no canal. Bora, gente, pro vídeo! Ó, gente, vou compartilhar então com vocês o que eu comprei. Agora, só no comecinho, pra dar a frutinha. E depois, quando for a papinha, eu vou comprar um prato próprio, sabe? Pra papinha. Vou comprar umas coisas a mais. Aquelas colheres térmicas e tudo mais. Então, eu comprei esse daqui da Plaza Util. É uma tigelinha que vem com tampa, ó. Ela também tem a ventosa pra poder fixar no cadeirão depois. E eu quis assim porque é ideal pra frutinha, né? É uma tigelinha, não é pratão. Tem a tampinha. Se precisar tampar, minha sogra levar pra algum lugar. Tem como. E só a colherzinha que eu não vou usar agora, né? Porque eu comprei uma outra melhor pra adaptação dela, pra boquinha dela, pra não machucar. Aí eu paguei R$23,99 nesse pratinho. Comprei um copinho pra ela começar a tomar água. Não sei se ela vai tomar no copinho, se ela vai saber. Porém que ele tem um bico de silicone bem legal, viu, gente? Eu já abri aqui porque eu queria ver ontem. Mas eu voltei pra embalagem pra poder mostrar pra vocês, né? Mas eu não sei se ela vai saber, sabe? Porque é copinho, né, gente? Ela não é acostumada. Mas se ela não souber, eu tenho aqui uma outra chuquinha parecida com o que ela usa já. E a da Vente, né? Mas é uma outra marca importada. E aí eu vou dar pra ela poder tomar aguinha. Mas vamos ver. Eu vou tentar nessa aqui, ó. Achei bem legal. Deixa eu tentar abrir pra vocês. Ó. Ela é de silicone da Cuca. Bem bonitinha e tal. É pra treinamento mesmo. É pra quando a criança vai começar. Tava escrito a partir de quatro, né? Então acho que dá certo pra ela. Se não der, a gente usa a chuquinha. Eu paguei R$36,99, tá? Comprei colherzinha de silicone também. Isso aqui é muito importante pra quando vai começar a alimentação do bebê. Essas colherzinhas que vêm assim, ó. Elas acabam machucando a boquinha do bebê. Eles não são acostumados. Eles vão com sede ao pote, né? Alguns não. E já mais colher de ferro. Então, eu comprei essa daqui de silicone, ó. Uma pontinha bem maleável de silicone, ó. Bem legal pra não machucar ela. Bacana que veio duas por um precinho super bom. Ó, R$15,00. Duas colherzinhas. Eu posso deixar as duas pra frutinha. Ou então eu posso deixar uma pra fruta e uma pra salgada. Porém que a de salgada eu acho que eu vou comprar aquela térmica. Que ela avisa quando tá quente o alimento, sabe? É melhor. Acho que eu tinha essas duas pra frutinha. Porque usa bastante, né? E ó, ela é bem maleável. Tá vendo? Então foi baratinho também. Comprei um mordedorzinho. Esse daqui não faz parte da introdução. Mas aí eu quis mostrar pra vocês. Ó, a partir de quatro. Ela tem um mordedor. E ela ama o mordedor de mãozinha dela. Ela veio da Voleia. Porém, esse daqui eu achei bem legal, gente. Ó, ele é um estilo tipo de gengiva. Ó. Eu acho que vai ajudar muito a melhorar essa... Quando coça, sabe? Porque ela fica muito desesperada. Acho que vai ser bem legal pra ela. Então eu comprei esse aqui também. É a partir de quatro. Então ela já pode. Vinte e dois e noventa e nove. Tá? Esse massageador. E comprei esse aqui também. Que já é a partir de quatro. Depois, quando ela fizer seis, eu vou trocar. Eu vou comprar o de seis. Porque o de seis acho que é a redinha diferente. Aí eu comprei esse aqui. Que é pra pôr a frutinha. Pra ela começar a chupar a frutinha também. Claro que agora eu vou preferir dar amassadinho. Pra ela provar. Mas vamos supor, depois que ela provar bem. Um dia tá calor. A gente pode colocar aqui só pra ela se lambuzar mesmo. E enfim, chupar, sabe? É bem legal. A Sofia tinha, ela usava muito disso aqui. É que abre aqui do lado. Deixa eu tentar abrir com uma mão só. Ó. Você coloca a frutinha aqui, tá vendo? Aí fecha. Aí tira aqui a tampinha. E a criança vai ficar mordendo. Ele é bem molinho. Ela vai morder. E vai ser a frutinha, o caldinho. É bem legal, assim. Distrai eles. Ajuda na gengiva. Então, eu quis comprar esse aqui de quatro. E depois eu troco. Baratinho. Dez noventa e nove, tá? E pra terminar, um babadorzinho bem simples, gente. O mais simples que tinha lá. Porque tinha muito pouco babador. Não tinha os que eu queria, que era de silicone. Ou aquele que veste como blusinha. Então, eu vou comprar pela Mercado Livre. E aí, chegando, eu mostro pra vocês, tá? Por isso que eu não comprei um melhor. Comprei só esse aqui mesmo, ó. De oito e noventa e nove. Só pra usar nela agora, dando frutinha. Aí a gente já lava e põe no varal e pronto. Só até chegar um outro que eu for comprar. Então, essas foram as primeiras comprinhas pra introdução alimentar. Vocês vão perguntar do cadeirão. O cadeirão ainda não chegou. O cadeirão, a minha irmã tem guardado lá na sogra dela. E ela vai me emprestar, graças a Deus. O cadeirão dela tá novinho. É da Galzerano. E aí, a sogra dela, quando vir pra cá. Que eu acho que vem essa semana, ela traz. Aí a gente começa a introduzir no cadeirão. Eu tento passar o centinho e já deixar ela meio que sentadinha. Mas não tem importância. Ela tem a cadeirinha dela. Então, eu posso pôr na cadeirinha e dar a frutinha. Porque o problema é quando você começa a dar realmente a papinha, né? Aí tem que já ser direto no cadeirão. Agora, pra frutinha assim, ó. Dá pra dar de boa na cadeirinha. Até no colo sentadinha. Enfim, não tem nada que impeça. Tá, gente? Então, tô animada. Vou agora pegar uma bananinha. Ah, deixa eu mostrar pra vocês as frutas que eu comprei. As frutas que ela falou que podia dar. Ó, comprei as frutinhas, então. Pra começar a introduzir, né? Peguei mamão, que ela falou que podia mamão. Aí você pega e amassa o mamãozinho, né? Peguei a maçã. A maçã, ela falou pra eu cortar e dando na colherzinha raspando. Ou eu posso deixar ela cozidinha e dar cozida. Não sei se ela vai gostar cozida não, viu, gente? Mas eu vou tentar uma cozidinha só pra ver. Fica mais molinha, né? Eu comprei só duas. Porque estraga, tem que comprar tudo fresquinho, né? Comprei banana. Ela falou que poderia ser qualquer tipo de banana, tá? Não tinha uma específica. Eu não sei qual que é essa, porque eu não achei lá a hora que eu peguei. Não tinha marcado o nome. Não sei, gente, se é prata. Vocês conhecem? É Nani. Não sei se Nani que é assim. Não conheço banana. Mas enfim, como ela falou que podia ser qualquer uma. Então eu peguei essa daqui que tava com uma cor boa já, ó. Já dá pra dar pra ela. E ela falou que também poderia introduzir pera. Raspar a perinha ou cozinhar. Porém, a pera que tinha lá, tava muito nova. Então tava duríssima. Não ia rolar mesmo. Aí eu nem quis trazer a pera. Aí a pera eu compro depois. Como que vai funcionar o que eu vou fazer? Eu vou colocar a banana pra introduzir pra ela duas vezes. Depois eu coloco a maçã. Depois o mamão. Depois a pera. Porque eu quero sentir se ela consegue gostar de todos os alimentos. Se algum deles vai dar diarreia nela. Se algum deles vai dar uma coceira. Vai interferir. Se ela vai ter problema com algum alimento desses. Com algumas frutas. Porque se você ficar dando tudo misturado. Se der um B.O. Eu não vou saber qual que é que ela não se deu bem. Então por isso que eu quero fazer assim. Duas. Dois dias um. Dois dias outro. E tal. Depois que ela firmar. Eu vi que tá tudo ok. Aí eu posso misturar um pouquinho. Mas agora por enquanto eu vou dar separado. E vou tirar tudo do plástico. Já que eu já mostrei pra vocês. Vou higienizar tudo. Vou colocar pra esterilizar. E aí sim. Eu filmo. Eu dando papazinho pra ela. Tá bom? Ó gente. Então eu escolhi começar pela banana. Tá? Eu tava muito ansiosa pra ver o que ela ia achar da banana. Então. Vou começar pela banana. Tudo bem que a banana tá ganhando pra abrir, né? A casquinha aqui. Eu vou colocar só a metade. Porque eu não sei como vai ser a aceitação dela. Então. Qualquer coisa eu guardo a outra metadinha ali. E dou mais tarde. Ela pode duas vezes ao dia. A médica falou, tá? Tá marcada agora pra de manhã. Às nove. E depois ela pode às três horas. Três. Três e pouquinho, né? E por enquanto só essas daí. Até a gente firmar, né? Até ela firmar. Ó. Então eu vou amassar com o garfinho mesmo. Ela pediu pra eu não dar por enquanto nada em pedaço. Porque ela tá provando. É a primeira vez dela. Pra ela tá tudo muito diferente. Então ela falou. Aí você não vai pegar ainda. E vai colocar pra coitadinha pedaço, né? Como não tem o cadeirão também. Então eu não vou fazer isso. Se tivesse o cadeirão. Talvez. Mais pra frente eu até faria. Mas eu vou esperar chegar o cadeirão. Aí eu faço. E agora o ideal realmente é fazer assim. Amassar bem, ó. No garfo. Ela falou pra eu não triturar também. Não fazer nada disso. Só amassar. Tudo deixar amassadinho assim. O garfinho mesmo. E dá pra ela ir sentindo. E comendo. E a gente vendo o que que vai ser. Então pronto, ó. Deixei bem amassadinho assim com o garfo, tá? Tá? Aqui a colherzinha. Vou pôr um pouquinho de água aqui pra ela. Ah! Lembrei. Não vou poder dar água pra ela, gente. Lembrei agora. A água eu não vou introduzir agora. A médica falou que não é pra dar água nem do filtro. Ela falou que tem que ser água comprada. Precisa ser água boa na fonte. Ou uma outra lá que ela falou. Não pode ser água assim. Porque ela falou que às vezes o filtro ainda ele não consegue filtrar adequadamente a água. E como o estômago dela é novinho, não tá acostumado. Então não pode. Então não vou dar água, tá bom? Então, vamos cancelar essa parte. Gente, porém. Que sabe qual é o problema? Eu acho que vai dar sede nela isso aqui. Eu vou pôr só um tiquinho. Ah! Eu acho que eu tenho água filtrada aqui na geladeira, gente. Se eu tiver sorte, eu tenho filtrada. Tenho mesmo. Olha que sorte. Eu tenho uma garrafinha, ó, de água. Ela é a água filtradinha mesmo que eu comprei e deixei ali. Não é a boa na fonte, mas só pra ela não ficar sem tomar nada dá. Vou pôr bem pouquinho assim. Eu vou deixando descongelar, porque tá meio geladinha. Porque eu acho que vai dar sede nela isso aqui, entendeu? Então eu acho que é legal a gente oferecer pra ela um pouquinho de água assim. Pronto. Vamos lá, então. Vou levar vocês comigo. Gente, agora eu vou deixar só tocando música de fundo e vou tentando dar pra ela. Porque ela tá assistindo ali o Bolo Fofo. Eu sempre coloco musiquinha. E aí vai dar direito autoral, tá? Mas tá aqui. Eu vou ir filmando conforme for. Aí vou colocando pra vocês as imagens. Vamos? Vamos? Tchau. 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 Eu sempre faço isso com remédio, deixo bem embaixo. Ela fica com dificuldade pra jogar. Oh, minha princesa, vai doer, mas vai passar. Pode? Já passou uma. Pode? Tudo bem, gente. Tiver. 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 Tiver.